Olá a todos, eu sou Mafalda e não sei se já repararam, mas eu sou uma rapariga. Por isso eu hoje vou ensinar-vos a saberem se aquela rapariga de quem vocês estão interessados gosta de vocês. Nós, as raparigas, as mulheres, quando vemos um macho que nos atrai, nós podemos fazer coisas um bocado estranhas. Não é estranhas, é... pois... Eu também fui perguntar a outras raparigas, a amigas minhas, o que é que elas faziam quando normalmente gostavam do rapaz e por isso tenho bastantes informações para vocês. Rapazes, estão a ver isto? Peguem um papel, uma caneta e escrevam tudo o que eu vou dizer e no final do vídeo já devem ter escurecido todas as vossas dúvidas. Muito bem, a primeira coisa que eu acho que todas as raparigas fazem, e vocês não dão muito por isso, é nós estamos sempre a ver o vosso Facebook, Instagram, a ver as vossas fotos antigas, a ver o que é que vocês gostam e não gostam a pôr gosto nas fotos em que nós achamos que vocês são giros. Oh meu Deus, ele era tão querido em bebê! Até nesta altura não sei que se como é que é possível! Tenho que pôr gosto nesta foto. E na outra, e nesta, e nesta. Gosto, 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 gosto. Oh meu Deus, eu não dou uma mensagem. És uma psicopata? Está cadinho por mim. Se nós estivermos sempre a aparecer em sítios onde vocês costum montar, não é coincidência, e é porque nós andávamos a perseguir-vos e queremos ver-vos e é isso. Mafalda? Olá! O que é que tu estás aqui a fazer? Eu estava só aqui a passear. O que é que estás aqui a fazer? Esta é a minha casa, eu vivo aqui. Estás a brincar? Coincidência! Como é que tu entraste? Como é que tu subiste o elevador? Sei que isto pode ser uma coincidência. Eu pessoalmente não acredito em coincidências, mas isto é o caso, mas sim, não sei. Nas mensagens nós ficamos a expressar-nos muito com emojis. Se vos mandarmos uma carinha a rir com lágrimas nos olhos, ou um coração, ou uma carinha com corações nos olhos, ou um emoji de cocó... O cocamoji. Se nós vos mandarmos o cocamoji, é o mesmo que dizer Eu quero dominar. Estou na casa bem a pensar em ti e eu quero dominar. Não pensei. Acho que este é um bocado óbvio Mas se nós tivermos tipo Montagens com vocês nas fotos Ou se tivermos fotos provavelmente em preto e branco De vocês a andarem na rua Ou se quisermos dormir no vosso armário Quer dizer que gostamos de vocês Uma falda Boa noite E por último Se nós tivermos sempre a mexer no cabelo A arranjarmos quando vos vemos Ou tentar chamar a vossa atenção É porque pronto É porque a gente tem que ficar no cabelo É porque a gente tem que ficar no cabelo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri